Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez de volta para tratar o assunto de declaração de imposto em renda vinculado e relacionado às criptomoedas. Mas antes eu quero falar o seguinte, vocês sabem que o intuito de quando foi criado o Bitcoin foi justamente combatendo tudo isso. O Bitcoin foi criado com o intuito de ser uma moeda descentralizada onde ninguém controla, onde ninguém pode deter o poder sobre ela e ninguém pode saber onde ela está com quem está, com a sua posse, entendeu? E isso aí é a ideia das criptomoedas, entendeu? É um metaverso aí, um universo das criptomoedas justamente para sair fora desse universo que nós temos do dinheiro convencional. Mas quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Se eu concordo ou não concordo, infelizmente o sistema não pode, o sistema não vai deixar eu falar se concordo ou não concordo, mas que a sintonia responda para vocês se eu concordo ou não com essa regulamentação e como querem transformar aí o mercado de criptomoedas relacionado a tributações e declarações. Beleza, galera? Gente, eu tenho aqui uma instrução normativa, tá? Número 1868, 3 de maio de 2019, que com certeza ela já deve ter sido atualizada, mas mudou pouca coisa, se eu não me engano, lá no valor de tributação que seria acima de 35 mil, tá? Então isso aqui foi o que o governo trouxe, né? Para criar, entendeu? Essa, digamos assim, essa obrigatoriedade aí, né? De declaração dos criptoativos aí. Então vamos lá, eu vou pular logo para essa parte da obrigatoriedade de prestação de informações. Fica obrigada a prestação das informações a que se refere o artigo 1º, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou as operações não foram realizadas em exchange. No caso previsto no inciso 2º, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar 30 mil reais, sendo que agora parece que foi atualizado para 35. Onde está 30, pode ler 35. O que acontece? Isolado, dentro daquele mês, se ultrapassar ali, digamos ali, você tem ali, movimentou 38 mil, comprou 20 e lucrou, aí você vendeu ali 38 mil reais. Então você vai ter uma tributação em cima daquele lucro, que foram, no caso, os 28 mil reais. Desculpa, os 18 mil reais, tá bom? Os 18 mil reais. 20, 38, 18 mil. Então aí você vai pegar aquela tabelinha que você tem aqui, ó, do ganho de capital até 5 milhões, você vai colocar 15% em cima desses 18 mil reais aí, entendeu? Aí tem a segunda hipótese. Você fez várias vendas, digamos, fez 4 vendas ali onde você comprou é, digamos, fez uma compra de 5 mil cada, né? Aí você gastou ali nessas, bora colocar 5 operações, 25 mil, certo? Aí você vendeu ali e essas 5 você vendeu e não teve lucro. Beleza, você não vai ter imposto sobre isso aí, mas você precisa declarar, porque o governo fala que você tem que declarar. Mas digamos que você comprou a 5 por 5 mil cada, certo? E vendeu a 5 por 10 mil cada, aí você teve um ganho de capital de 25 mil reais. Esse é no caso de várias vendas dentro de um mês. Então você vai fazer aquela declaração, você vai declarar o preço que você comprou e pagou 5 cada, e vai ser tributado aí, em cima dos 25 mil reais que vai ser em cima do seu ganho de capital. Aí digamos que você tinha ali 25 mil reais, né? De lucro. A informação que eu tive, que você no prejuízo, você pode abater o prejuízo aí disso aí também, entendeu? Então você vai abater o prejuízo em cima do seu lucro. Então você pode fazer isso. Então muita gente está confundindo declarar com pagar imposto. Declarar, gente, pela informação que eu tive aqui nessa tabela, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Não, está nessa tabela aqui não. Está aqui. Se o valor da aquisição for igual ou superior a mil reais, você vai ter que declarar, entendeu? Esses mil reais. Aqui, ó. Você vai ter que declarar. Se ele for igual ou superior a mil reais, você vai ter que fazer uma declaração, declarar a posse. Aí você me pergunta, mas por que eu tenho que declarar? Como eu tenho que declarar? É o seguinte. Saiu do exchange, se bater na conta, você vai ter que declarar, porque senão você vai pagar a multa. Entendeu? Se você não declarar. Se eu compro no mês, teve lucro naquele mês, você vai declarar no próximo mês, pagar imposto ali até o último dia do próximo mês. Mas por enquanto que está ali na exchange, ele é descentralizado, gente. Só quero te dizer isso. Então você tem que declarar. O governo está mandando você declarar. Por quê? Por exemplo, você faz depósitos ali para a Binance, para compras criptoativos. Aí, geralmente, a maioria das pessoas estão fazendo ali, utilizando o PIX. Aí, quando você faz o PIX, lá é para forteiras, né? Forteiras ou forteiras, não sei. Aí, o que acontece? Aquilo ali, gente, a Receita já está ligada. Entendeu? Porque o banco informa para a Receita Federal aquela movimentação. Aí, tem tipo aquele algoritmozinho. Se conta tal movimentar para conta tal vinculada ao CNPJ tal, Forteiras, tal, interligada Binance, aí o governo já liga o sinal de alerta ali. E se ele perceber que você está mandando muito dinheiro para ali, ele pode, sim, te convocar, às vezes, para prestar esclarecimento. Isso acontece, é receber aquela cartinha para você prestar esclarecimentos. Porque quando você tira ali da sua, digamos, da sua exchange, está na carteira, jogou para a exchange lá, você jogou para a Binance, transformou em BRL, vai transferir para a tua conta, vai bater na tua conta, passou o limite lá dos R$35.000, o governo vai querer o imposto dele. Entendeu? Passou os R$35.000, mas lembrando que é o imposto sobre o seu ganho de capital. Não é imposto, ah, comprei por R$20.000, vendi por R$25.000 ali. Não, tem que passar os R$35.000. Entendeu? Aí, se você fizer uma operação só passando os R$35.000, beleza, você vai pagar lá em cima do seu ganho de capital. Aí, você ganhou, entendeu? Foi a venda acima de R$35.000. Você ganhou, tem que fazer a declaração em cima daquilo que você ganhou. Foram várias vendas, ultrapassou o limite. Dentro do mês, você vai ter que pagar de qualquer forma. Entendeu? Então, isso aí é o que o governo colocou e teve outras atualizações também. Entendeu? Aí, eles falam aqui, ó, a obrigatoriedade de prestar informações aplica-se a pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer operações, né, das operações com criptoativos. Compra, venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para Exchange, retirada de criptoativo de Exchange, sessão temporária, dação em pagamento, emissão e outras operações que impliquem transferência de criptoativos. Então, tudo que você fizer, gente. Entendeu? Deixou em stake, tudo que você fizer ali, eles querem que você declare. Entendeu? Aí, eles vão e colocam aqui. De verdade, as informações sobre a operação com criptoativos. Eles querem essa informação. A data da operação, o tipo de operação, os titulares da operação, os criptoativos usados na operação, a quantidade de criptoativos negociados. Eles querem que fechar completo. Entendeu? Valor, data, qual foi, quando foi, onde foi. Aí, eles vêm aqui. Do prazo para a prestação das informações. As informações deverão ser transmitidas na Receita Federal do Brasil mensalmente até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do último dia útil. Do último dia útil, entendeu? Do mês-calendário subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações realizadas com criptoativos. Entendeu? Aí, eles colocam aqui. Mês de janeiro do ano-calendário subsequente, quando a operação prevista no artigo 9. O primeiro conjunto de informações vai ser entregue em setembro de 2020. Só que ele se atualiza a data. Entendeu? Então, gente, das penalidades que o governo vem aqui falando e impor. A pessoa física ou jurídica que deixar de prestar as informações que estiver obrigada nos termos ou que prestá-la fora dos prazos fixados ou que omitir informações ou prestar informações inexatas, incompletas ou incorretas ficará sujeito às seguintes multas. 1.500 por mês ou fração de mês se o declarante for pessoa jurídica não incluída na linha A, se não for lá do Simples Nacional. 1.500 por mês se for pessoa física. 2.500 por mês pela prestação com informações inexatas, incompletas ou incorretas. 3% do valor da operação a que se refere à informação omitida. Então, o governo está apertando ali a corda para poder pegar a galera. E olha que isso aqui teve algumas atualizações, que eu estou montando um manual para vocês, que em breve eu vou estar deixando aí para vocês fazerem download. Mas é porque realmente ele demanda tempo. É um manual bem esmiuçado, que vai ter como que você vai, como que procede no caso de mineração, essas coisas. Mas gente, por que eu estou tocando nesse assunto com vocês? Estou mandando vocês declararem? Não. Estou mandando vocês não declararem? Não. Estou mandando vocês saber qual foi o intuito do Bitcoin? Sim, procure saber qual foi o intuito do Bitcoin. As pessoas vão falar, mas eu não vou declarar nada para o governo. Aí é uma decisão tua, entendeu? Porque o governo, a Receita Federal hoje em dia, eles sabem de tudo o que você faz, tudo o que você compra, o governo sabe. Não sei como vai ser no futuro, mas hoje, gente, eles estão de olho em nós, em cada centavo que nós movimentamos. O governo, ele quer saber, ele quer prestação de contas. Vocês entendem que o governo, o sistema, não quer deixar nós sermos donos das nossas próprias vidas. Eles querem que venhamos a prestar conta de tudo, entendeu? Então, gente, você tem ali mil reais ou mais, de acordo com essa norma aí. O pessoal fala que é cinco mil, o pessoal fala que é mil. Não, eu falo no caso de declarar, gente. Declarar é uma coisa e tributar para pagar imposto ali é outra. Vocês têm que entender essa diferença. Operou lá mais de 35 mil, gente, vocês vão ter que fazer, digamos, a DARFzinha para poder pagar o teu tributo em cima do que ultrapassar isso aí. Porque, querendo ou não, se o governo te pegar por um acaso, você cair na malha fina, você cair, você vai ter que pagar a multa. Não sei se vocês já chegaram a receber alguma carta, já chegaram lá pessoalmente, eles te convocam, entendeu, a ir lá na Receita Federal, pelo menos aqui na minha cidade, em Brasília. É assim que acontece e isso aí eu tenho certeza que é nacional. Então, gente, vocês têm que ficar de olho aí no que realmente vocês têm que declarar, vocês têm que tributar, entendeu? E se deixar lá na Exchange, beleza, às vezes pode até passar batido. Mas o que acontece? Na hora que você faz a conversão, você transfere, o governo sabe. O governo fica de olho nesses piques que vocês fazem aí, que nós fazemos para as porteiras, entendeu? Porque o governo está de olho, entendeu? O governo realmente quer saber o que está acontecendo. Então, vai de vocês aí fazer o que deve ser feito, entendeu? Agora, se vier realmente, quando chegar essa regulamentação, aí a corda tende a apertar mais no nosso pescoço. Regulamentou, aí realmente o bicho pega. Então, fiquem de olho, acompanhem aí a atualização sobre regulamentação, pesquisem. E logo mais eu vou terminar de produzir esse manual, porque ele vai demorar um pouquinho, porque é grande. E assim que estiver pronto, eu vou liberar para vocês aqui na internet, tá? Para vocês poderem fazer o download, vai ser de graça, tá? Ele é bem extenso mesmo, porque ele é bem esmiuçado. E depois eu vou criar um grupo de Telegram relacionado só à declaração de imposto de renda sobre criptomoedas. Porque esse é um assunto muito importante. E se por acaso você cair aí na malha fina e te convocarem, se ficar com alguma dúvida, dá um jeito de entrar em contato comigo, sei lá, porque eu posso te ajudar e não vou cobrar nada por isso, tá bom? Minha esposa é contadora, a gente já tem um escritório de contabilidade aqui em Brasília, aqui já há mais de 12 anos, e quem sabe a gente pode te ajudar, entendeu? Porque se você está assistindo o meu vídeo, você está me ajudando. E se você precisar de uma força, eu vou te dar uma força também, você pode ter certeza. É um compromisso que eu estou firmando com você aqui em um vídeo, que está sendo gravado, entendeu? Um ajudo, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vamos tentar criar um grupo, gente, então, só para tratar desse assunto. O que vocês acham? Coloquem nos comentários, vocês querem um grupo só para tratar desse assunto? De declaração de imposto de renda, para a gente tirar dúvidas, para a gente debater? Com mais seriedade? Tipo assim, a gente fechando ali um grupo fica até melhor, porque a gente olha, responde e vai interagindo. Vê o que vocês querem, coloca nos comentários. Vocês querem um grupo de WhatsApp? Vocês querem um grupo no Telegram? O que vocês querem? Coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca aí se você quer ou não. Coloca a sua dúvida também nos comentários. Mas não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário. E no que vocês precisarem, basta vocês colocarem nos comentários, que o que tiver ao meu alcance, eu faço para vocês. Tá bom? E para você que acompanhou o vídeo até aqui, minha gratidão, ok? E até o próximo vídeo.